Música Pernambuco e Paraíba começam neste sábado treinamentos de prevenção para o período de chuvas. Mais de 700 milhões de reais estão sendo investidos na construção de cisternas do semiárido brasileiro. E ainda nesta edição do NBR Notícias. O Ministério da Educação suspende a abertura de novos cursos de direito em todo o país e assina acordo de cooperação com a OAB. Não vai haver jeitinho nem tolerância com quem não assegurar a qualidade e não tiver uma evolução positiva nas avaliações do ENAD e na nota dos cursos. Domingo é dia internacional pelo direito à verdade. E a Comissão da Verdade vai ouvir só este ano cerca de 250 pessoas vítimas de violações dos direitos humanos. Nós não somos um tribunal, nem somos um Ministério Público, quer dizer, não vamos indiciar nem julgar ninguém. Então nós trabalhamos com documentos e com depoimentos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Garantir o direito à memória e à verdade e apurar casos de torturas e violações de direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988. A Comissão Nacional da Verdade foi criada com esse propósito em maio do ano passado e desde lá vem ganhando força e a confiança das pessoas. Já foram 12 audiências públicas em todo o país e consultadas cerca de 20 milhões de documentos, de páginas de documentos referentes ao período. Tudo para trazer justiça aos familiares dos perseguidos. Dois irmãos e o marido. Perdas que Yara tem dificuldade de superar não apenas pela dor da saudade, mas também pela falta de respostas. Não há nada pior do que o se. Esses anos todos eu luto para saber a verdade. E eu acho que a verdade, aí sim, seria uma questão de dizer, não, é isso. E o outro ponto que nós queremos e estamos lutando é justiça. Yuri e Alex, irmãos dela, eram militantes em São Paulo e foram dados como mortos em 1972. Já o marido de Yara, também militante, morreu no ano seguinte. As três mortes se deram em circunstâncias ainda não oficialmente esclarecidas. A amiga de Yara, Eliana também perdeu um irmão no período da ditadura. Hoje eu já nem busco mais tanto os despojos dele, não. Hoje eu busco mais a história dele. Os parentes das vítimas da repressão se transformaram ao longo das últimas décadas em verdadeiros investigadores. Durante pelo menos 40 anos, as famílias da Yara e da Eliana juntaram laudos, fotografias, depoimentos. Tudo isso para que os fatos sejam apurados e a história nunca seja esquecida. O material foi enviado à Comissão Nacional da Verdade, instalada em maio do ano passado para apurar graves violações de direitos humanos ocorridas entre setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988. Documentos entregues por familiares de vítimas e de militares são alguns dos principais meios de investigação do grupo. Em novembro do ano passado, o filho do educador Anísio Teixeira levou à comissão provas que mostram incoerências nas investigações da morte do pai. O ex-reitor da Universidade de Brasília foi encontrado morto no fosso do prédio de um elevador. A versão oficial aponta que foi acidente. Para estudar este caso, a Comissão Nacional da Verdade conta com a comissão Anísio Teixeira. A criação da Comissão Nacional da Verdade fez pipocar em todo o Brasil outras comissões, sejam aquelas que a gente chama de locais, criadas pelas assembleias estaduais, legislativas ou pelas assembleias municipais em determinadas cidades. E também comissões setoriais, associações de magistrados, da OAB, dos sindicatos de petroleiros do Rio de Janeiro e das universidades brasileiras. Além do material enviado por parentes de vítimas da repressão e de militares, a Comissão Nacional da Verdade também conta com outras fontes de informação. Eu calcularia que nós temos acesso a cerca de 20 milhões de páginas de documentos. Só para dar um exemplo, todos os órgãos de informação do período ditatorial, os arquivos das visões de segurança e informação em cada um do ministério, porque havia uma larga rede de órgãos de segurança em cada um dos ministérios, nas empresas estatais, igualmente a correspondência diplomática. Eu acho que não dá para reclamar em termos de acesso à documentação. Além do educador Anísio Teixeira, outras vítimas que se tornaram símbolo da luta contra a repressão estão tendo as mortes investigadas. É o caso do jornalista Vladimir Herzog, morto em 1975. Os registros oficiais apontavam para suicídio, mas a Comissão Nacional da Verdade recomendou a alteração da causa da morte. Neste mês, a família de Herzog recebeu a certidão de óbito corrigida. Segundo o novo documento, o jornalista morreu depois de sofrer maus tratos e lesões durante interrogatório. Nós não somos um tribunal, nem somos um ministério público, quer dizer, não vamos indiciar nem julgar ninguém. Temos como mandato indicar autoria, circunstâncias, responsabilidades por graves violações de direitos humanos. Então nós trabalhamos com documentos e com depoimentos. Nós fazemos parte dessa larga constelação no esforço de se transmitir uma interpretação verdadeira, especialmente sobre o período da ditadura entre 1964 e 1988. A Comissão Nacional da Verdade já ouviu mais de 115 pessoas em 12 audiências públicas. O grupo também já tomou 50 depoimentos individuais de vítimas, testemunhas e agentes da repressão. Este ano, até 250 pessoas devem ser convocadas para prestar depoimento. O relatório final, com todas as conclusões da comissão, vai ser apresentado em maio de 2014. Para quem viveu, lutou e perdeu gente querida no período da ditadura, o mais importante é a busca pela verdade. Segundo Guimarães Rosa, onde você não tem um corpo para enterrar, nenhum lugar para chorar, acender uma vela, contar as suas dores, eles não morrem nunca, eles ficam encantados. E encantados eles vão ser sempre. Enquanto não aparecer, eles vão ser encantados. Até essa história não termina. Essa história é contada, mas terminada não. E neste domingo, a Comissão Nacional da Verdade participa de uma série de comemorações em São Paulo e no Rio de Janeiro para marcar o Dia Internacional pelo Direito à Verdade sobre graves violações de direitos humanos. A data, instituída pela ONU há três anos, é comemorada no mundo todo. O dia 24 de março, foi escolhido em homenagem ao arcebispo de San Salvador, Oscar Romero, assassinado em 1980 por se recusar a ficar em silêncio perante a violência, os abusos e a injustiça. A participação social é uma forma de incluir o cidadão na gestão pública. Ideias e opiniões da sociedade são importantes na elaboração de políticas públicas do governo federal. No quadro Participe Desta Semana, você vai ver que as ouvidorias públicas são exemplo disso. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o repórter Leonardo Meira. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Renata. As ouvidorias públicas do Poder Executivo Federal participaram ontem e hoje aqui em Brasília de uma reunião para discutir a criação de um sistema federal de ouvidorias. As ouvidorias são canais por meio dos quais os cidadãos podem manifestar a sua opinião sobre o andamento das políticas públicas e também ter voz ativa na criação dessas mesmas políticas. Então, para conversar um pouco sobre como foi essa reunião, o NBR Notícias conversa agora com o ouvidor-geral da União, José Eduardo Romão. José Eduardo, boa noite. Então, qual foi o grande objetivo desse encontro e quais foram os resultados a que vocês chegaram? O encontro tem a pretensão de organizar o sistema federal de ouvidorias públicas. E esse sistema se organiza com a participação dos ouvidores. E por qual razão essa participação é determinante? Porque existem inúmeras ouvidorias, mais ou menos 175, que já realizam serviços, prestam atendimento à população de forma especializada, contemplando a diversidade dos problemas. Por exemplo, da saúde, do desenvolvimento social, da seguridade social. Então, a criação do sistema precisa contemplar essa diversidade para que consiga, com a estruturação do sistema, atender ainda melhor à população. As expectativas que agora são lançadas é que, neste ano, nós consigamos organizar o trabalho para que, até o final de 2013, tenhamos um sistema integrado de ouvidorias que beneficie o cidadão, garanta agilidade no atendimento e, para a gestão pública, consiga introduzir aprimoramentos nos serviços públicos direcionados à população. Então, hoje já existem diversas ouvidorias, né? Qual a importância de existirem espaços como esses, nos quais os cidadãos podem manifestar essa opinião? É de fundamental relevância para a população ter um contato com o Estado, ter um canal de participação que permita a ele resolver os seus problemas com celeridade, sem custos e com a possibilidade do Estado aprimorar as políticas. Então, quando uma pessoa reclama sobre a baixa qualidade de um determinado serviço, ela acaba beneficiando ao resolver o seu problema, não apenas a si mesmo, mas todo o conjunto da população que tem interesse, que tem acesso em resolver problemas ou acessar serviços considerados fundamentais. As ouvidorias são instrumentos poderosos de garantia de direitos fundamentais e, ao mesmo tempo, de aprimoramento dos serviços públicos de Estado. Então, para as ouvidorias e para a administração pública federal, a relação com o cidadão talvez seja a consultoria mais barata, mais fácil de se obter, a relação que proporciona a qualidade dos serviços públicos, sem que a população seja onerada ou sem que a população tenha que bater em várias portas. As ouvidorias são canais de interlocução e fazem a mediação desses problemas para dentro do Estado. José Eduardo, muito obrigado. E para você que quer saber um pouco mais sobre as ouvidorias e esse futuro sistema federal de ouvidorias, basta entrar no site www.cgu.gov.br.ouvidorias. Renata? Obrigada, Leonardo, pelas informações ao vivo direto do Palácio do Planalto, que hoje está iluminado de azul em homenagem ao Dia Mundial da Água. A presidenta Dilma Rousseff vai participar na próxima segunda-feira de uma missa na Catedral de Petrópolis, no Rio de Janeiro, em memórias vítimas das chuvas na Serra Fluminense. A cerimônia está prevista para começar às 5 horas da tarde. A presidenta Dilma e o governador Sérgio Cabral devem sobrevoar o local da tragédia. E amanhã começam os simulados de prevenção para o período das chuvas. Pernambuco e Paraíba são os primeiros estados a receber o treinamento. O objetivo é capacitar técnicos de defesa civil e os moradores sobre como agir em situações emergenciais, como enchentes e deslizamentos. Até o final de abril, todos os estados do Nordeste vão fazer os simulados. Segundo o Ministério da Integração Nacional, nos próximos anos, a defesa civil nacional quer zerar o número de óbitos em todo o país e minimizar os impactos em função de desastres naturais. Durante toda essa semana, representantes de estados e municípios estiveram em Brasília para discutir formas de levar desenvolvimento e crescimento para as diversas regiões do país. Hoje foi o último dia do encontro e a repórter Priscila Machado acompanhou as discussões e de lá traz para a gente os detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Foram cinco dias de discussões. A primeira Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional foi promovida pelo Ministério da Integração Nacional. Mais de 400 delegados participantes de todo o país estiveram aqui em Brasília. Durante a conferência, 15 ministérios se comprometeram a assinar um pacto de metas para as ações que devem ser desenvolvidas nesse setor para os próximos 10 anos. Aqui também, durante a conferência, foi lançada a proposta para uma rede latino-americana para o desenvolvimento regional. Essa rede deve ser composta por organismos internacionais, países da região e também por institutos de pesquisa. O resultado final, as propostas que saíram aqui dessa conferência, vão servir de base para a elaboração pelo governo federal de um projeto de lei sobre o tema que vai ser encaminhado ao Congresso. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações ao vivo. A abertura de novos cursos de direito no país está suspensa pelo Ministério da Educação até que sejam definidos critérios para regular e avaliar o ensino jurídico. Uma reunião hoje com a Ordem dos Advogados do Brasil definiu a criação de uma nova política regulatória para os cursos de direito. O grupo de trabalho, formado por três técnicos do MEC e três da OAB, também vai fiscalizar os estágios, já que a maioria é feita em setores burocráticos sem dar as mínimas condições de o estagiário aprender a defender o cidadão. O cidadão é quem é mais prejudicado com um advogado sem qualificação, um juiz que não possui formação. Portanto, preparar aquele profissional do direito com capacidade técnica e com formação humanista preparado para exercer também a sua participação cidadã na construção de uma sociedade justa e fraterna é uma das tarefas fundamentais do curso de direito. De acordo com o ministro da Educação, a situação do ensino superior de direito é preocupante. Por ano, em todo o país, se formam 87 mil profissionais de direito, mas muitos nem chegam ao mercado de trabalho. Cerca de 93% são reprovados no exame da OAB, que é obrigatório para exercer a profissão. No ano passado, o MEC determinou a redução de 11 mil vagas em 136 cursos de direito, que apresentaram no Enad notas de 1 a 2, onde a máxima é 5, em desempenho de alunos, professores, infraestrutura e recursos didáticos. Por isso, o MEC decidiu que, a partir de agora, estão suspensos todos os pedidos de abertura de novos cursos de direito no país. A medida atinge, pelo menos, a 100 novos pedidos. Nós queremos expandir com qualidade. E não vai haver jeitinho nem tolerância com quem não assegurar a qualidade e não tiver uma evolução positiva nas avaliações do Enad e na nota dos cursos. O acordo de cooperação prevê a realização de um levantamento sobre a situação dos cursos de direito no país. O grupo de trabalho vai apresentar os primeiros resultados no segundo semestre deste ano. Vamos esperar a conclusão desse estudo e nós vamos verificar quais são as providências que nós vamos tomar. Eu não quero me precipitar enquanto a gente não terminar completamente o estudo. Mas essa decisão já está tomada. Os estágios vão ser para valer. Em fevereiro deste ano, o gasto de brasileiros em viagens ao exterior ultrapassou 1 bilhão e 800 milhões de dólares. Os números do Banco Central mostram que esse é o maior resultado registrado para meses de fevereiro. Já os gastos de estrangeiros em viagens aqui no Brasil chegaram a 622 milhões de dólares em fevereiro. Hoje é o dia mundial da água. E para democratizar o acesso a esse bem tão importante e essencial, estão sendo investidos mais de 700 milhões de reais na construção de 500 mil novas cisternas até 2014. A repórter Ana Gabriela Salles tem ao vivo mais informações. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. Dentro dessa meta, desde 2011 já foram entregues 165 mil cisternas na região do semiárido brasileiro. E quem está ao meu lado é o coordenador-geral de acesso à água do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Igor Arsky, que tem mais detalhes. Boa noite, coordenador. Bom, quais os critérios para que as famílias do semiárido tenham acesso, sejam atendidas pelo programa de cisternas? Boa noite, Gabriela. O critério é estar no Cadastro Único de Políticas Sociais, ou seja, ser extremamente pobre ou pobre e não ter acesso à água potável de qualidade e estar na zona rural, em todo o território brasileiro. E é preciso que a família corra atrás desse benefício? Não. A partir do Cadastro Único, os nossos operadores locais conseguem identificar as famílias para o atendimento. E existe alguma área prioritária que o governo está priorizando nesse momento? Sem dúvida. A área prioritária é o semiárido brasileiro, que compreende o Sertão do Adestino e o Norte de Minas Gerais. A meta para esse território é universalizar o atendimento de cisternas até 2014. E como funciona essa tecnologia? Quais os resultados também alcançados até agora? As cisternas de placa, de concreto, são feitas na própria comunidade a partir de materiais locais e da mão de obra local, em regime de mutirão. Ela armazena cerca de 16 mil litros d'água, o que permite a uma família de cinco pessoas beber e cozinhar durante o período de estiagem, que costuma durar oito meses por ano. E além dessas 165 mil cisternas já entregues, quantas estão em andamento? Qual que é a meta? Atualmente temos em andamento de 165 mil, mas a meta é atingir 500 mil até o final do governo. E deixe então uma mensagem nesse Dia Mundial da Água, qual a importância dessa iniciativa e de captar a água da chuva? É, o principal conceito da nossa política de cisternas é a captação e reservação da água da chuva. E isso, na verdade, é uma atitude sustentável que pode servir para todos os contextos, para casas, prédios, tanto no urbano quanto no rural. Então fica aí a dica para que nesse Dia Mundial da Água a gente invista nesse tipo de cultura mais sustentável que é a captação de água de chuva. Obrigada pela participação ao vivo. Renata, voltamos com você. Obrigada, Ana Gabriela, pelas informações ao vivo. E embora 75% do planeta seja coberto de água, apenas 3% dessa água é potável. Para isso, é necessário consciência ambiental para preservar nossas reservas. E a colaboração de todos é fundamental. Esse é o Lago do Descoberto. É daqui que sai o abastecimento de água de quase 70% do Distrito Federal. Por isso é tão importante que a região seja preservada. Durante muito tempo, os produtores rurais daqui tinham medo de perder as terras porque o poder público queria desapropriá-las para garantir a preservação da bacia. A solução foi uma parceria entre as duas partes. Nós tínhamos dificuldades até de chegar aqui nas propriedades. Nossos técnicos conseguiram convencer os proprietários de que eles poderiam ser os guardiões dessas margens do Lago Descoberto. A união entre poder público e sociedade civil permitiu o reflorestamento das margens do Lago do Descoberto. Aqui estão sendo plantadas 100 mil mudas como essa de plantas nativas da região. Além das mudas, os produtores também recebem educação ambiental e hoje estão orgulhosos em ajudar a proteger o lago. Você está aqui preservando um, digamos assim, um bem-estar da população, da nação. Minha produção é de orgânico para não puir, uma produção sustentável. Enquanto eu tiver vida e depois a minha família vai continuar, nós pensamos não só em nós, mas pensamos na sociedade como um todo. A promotora de justiça do meio ambiente ficou surpresa com a vontade dos produtores em ajudar. Logo na primeira reunião, em 2009, os produtores disseram, olha, nós queremos começar a fazer o reflorestamento já. Então nós tivemos que correr para conseguir algumas mudas e desde então plantamos cerca de 186 mudas aqui na região, 186 mil mudas. A união entre o poder público e a sociedade civil é tema do seminário Água Comunicação e Sociedade, que acontece em Brasília. Nós precisamos cuidar bem das águas, então a cooperação é isso, quer dizer, é cada um dar aquilo que ele pode dar num esforço coletivo. Às vezes um pequeno esforço que uma pessoa dá, ele pode não ter noção da importância daquele gesto, depois somado ao de várias outras pessoas, instituições, para nós termos um planeta com água muito melhor. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você uma boa noite e um ótimo fim de semana. A gente encerra com imagens do Congresso Nacional, que está iluminado de azul, em homenagem ao Dia Internacional da Água. Os principais edifícios da Esplanada dos Ministérios também estão com a luz azul para celebrar a data. A gente se vê na segunda-feira, continue com a gente, aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A gente se vê na segunda-feira, continue com a gente, aqui na NBR, a TV do Governo Federal.